A pasta dele, o pasta preto convida a todo mundo e eu pago pago, porque eu sou obrigado a alimentar todo o convidado dele. Olha o que ele faz aqui, convida a periquito, aruanã, o paquete tal de chumbil, um patarinho preto pequenininho. Olha o periquito como é que está aqui, sem dúvida. E Azula, depois também, a Azula convida o jadeão para comer ela. E eu sou obrigado a bancar todas as novidades do meu parceiro. Olha a Azulinha brincando na janela, olha. Um dia inteiro me alimentando, me tinha um cheiro com ela. Tudo bem, então o livro solta o passo preto. É uma das maiores carceiras que eu tenho medo de alguém pegar, eu deixei para brigar em outro quintal e eu não estar perto e terminar perdendo. Acabou de pegar o livro quintal. e depois se inscreva e se inscrevão. Quebra isso? Outro e continua. Assumeiœči, корotira, mas as minhas são as minhas. A briga dela, a briga dela, a briga dela, a briga dela, a briga dela e a briga dela na cocheira. . Olha aqui para dentro. E o café preto. Vamos frente. E o sofá. Preto. A pincel. Por favor. A pincel. A pincel. A pincel.